Provas do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, que seriam aplicadas neste último domingo, dia 5 de maio, em todo o país, foram adiadas pelo Governo Federal em razão das chuvas intensas no Rio Grande do Sul, que alagaram inúmeras cidades do Estado. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, fizeram um pronunciamento sobre o adiamento das provas. A ministra Esther tem uma responsabilidade muito grande dentro do nosso governo. Esse concurso é um concurso inédito e, a partir de agora, a nossa ministra vai expor aqui para vocês uma série de questões importantes sobre o concurso. Nesse sentido, a gente, desde o início, como vocês sabem, a nossa preocupação, a nossa ideia de realizar um concurso unificado foi garantir uma coisa básica para a gente, que era o princípio de democratização do acesso ao serviço público e inclusão de maior parte dos brasileiros nesse processo. Essa é o que foi a pontuação, é o que nos pautou desde o início em pensar em realizar um concurso dessa dimensão. Como vocês sabem, a gente faria o concurso em 228 cidades, envolvendo uma quantidade de pessoas enormes. A gente tinha toda uma... a gente, desde até ontem, nosso grande objetivo era garantir toda essa logística para a realização da prova. São mais de 2 milhões de inscritos no concurso e mais de 200 mil pessoas que trabalhariam na aplicação de provas, fiscalizando, estando dentro das salas. Então, a gente tinha mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pessoas envolvidas no processo de aplicação e fiscalização do concurso. A gente construiu um acordo justamente para preservar a integridade do concurso para todos os candidatos e toda essa sua concepção democrática desde o início. Foi um trabalho coletivo e a gente chegou à conclusão que a solução mais segura para todos os candidatos, é claro que para quem está envolvido em uma tragédia, não há dúvida quanto a isso, mas a gente queria reforçar que essa é a solução mais segura para todos os candidatos no Brasil inteiro. É muito importante isso, é de fato o adiamento da prova. Então, essa é a decisão que foi tomada. A gente fez um... vamos assinar um acordo que garante, que define isso com todas as razões por quais foi tomada essa decisão, muitas das quais eu já estou aqui adiantando para os senhores e senhoras. E a nossa ideia é que com o adiamento a gente vai garantir aos 2.144.000 pessoas inscritas no concurso uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. Esse é o nosso ponto pacífico, era o nosso objetivo desde o início, que todo mundo tivesse as mesmas condições para a realização da prova e que a gente vai ter um concurso com resultado jurídico, com resultado, com respaldo jurídico importante. Esse acordo, assinado aqui pela Procuradoria-Geral do Estado, pela Defensoria Pública da União e pela Advocacia-Geral da União, nos dá esse respaldo jurídico importante que a gente precisava para tomar essa decisão de adiamento. A ministra ressalta que não há uma nova data prevista para a realização do concurso. Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data, mas nesse momento toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite hoje dar uma nova data com segurança. A gente imagina que em algumas semanas, ou até menos, a gente consiga já, para todos os candidatos, divulgar a nova data, assim que a gente consiga resolver todas as questões logísticas envolvidas na realização dessa prova. Como vocês já imaginam, já acompanham, é uma questão logística muito complexa que envolve praticamente o Brasil inteiro.